Sabe que eu me perco quase sempre Nas voltas que o mundo dá Meus desejos são de vento E se movem sem parar Coração de catavento Que revira no meu peito Esperando por alguém Pedra de cimento Levo dentro E não tem como tirar Coração de catavento A saudade faz chorar O que tem atrás das sombras Não se pode entender É que eu sinto por você Seja o que for Eu sei que é brincadeira Que nesse jogo do amor Não tem quem ganhe ou perca Veja O que eu sinto é uma besteira Não se preocupe Se eu morrer de amor Só pra disfarçar É que eu sinto por você Não se preocupe Se eu morrer de amor 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 Não se preocupe Se eu morrer de amor